PUL Ah, isso aqui mesmo Pãozinho da Juveque Agora é só esperar chegar Não vejo a obra O mesmo que você, cara Chegou Pau Tô Pau 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 Meu Deus, cara! Nossa, é que sim, cara! É um skate tão novo, cara! Nossa, agora eu vou levar em venda! Mano, não vou ir com esse skate até lá, mano! Vou acabar com o skate, mano! Vou levar assim!